Ó, não tenta apagar despertinha não, porque aqui é vagabundo, vagabundo dos bons Sabe que sabe né? Cheia de maldade, tá tentando me enganar Cantando historinha, pensando que eu vou acreditar Novinha se toca, o pecazinho vai mandar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Eu sou um cara esperto, não vai me enganar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Tenta apagar despertinha não, porque aqui é vagabundo, vagabundo dos bons Sabe que sabe né? Cheia de maldade, tá tentando me enganar Cantando historinha, pensando que eu vou acreditar Novinha se toca, o pecazinho vai mandar O pecazinho vai mandar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar Eu sou um cara esperto, não vai me enganar Vou te comer, e te pôr pra andar 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 Caral funk, pra mim você é o mais pica danado Vou te comer, e te pôr pra andar